Fala turma, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu quero bastante atenção de vocês porque o que eu falar aqui vai servir pra vocês entenderem muita coisa, muita coisa. Vocês já vão criar um filtro pra saber se determinada intervenção funciona, se determinado processo de perda de gordura é razoável ou não é razoável. Então o que eu vou fazer hoje é alimentar vocês com conhecimentos acerca da perda de gordura. Como isso acontece, tá bom? Então eu quero a atenção de vocês, pega um copo d'água, respira e presta bastante atenção que hoje vai ser uma aula que talvez possa parecer assim nossa, mas ele não tá falando de nada mágico, não. Mas é uma explicação que vai te ajudar muito, muito, muito no futuro a não cair em mentiras e não cair em falácias. Então já deixa o seu like no vídeo, já bota pra seguir o canal que vai ser importantíssimo. Então turma, pronto isso aí. A gente vai falar sobre várias coisas, inclusive vai passar sobre esse aspecto da transpiração, até porque tem muita gente que acredita que a transpiração tem alguma coisa a ver com a eficiência do treino, tem a ver com o emagrecimento. Eu mesmo, né? Eu lembro que quando eu ia pra academia fazer exercício, eu voltava. Meu pai olhava pra mim e dizia assim, pô, você não tá nem suado. A galera tinha aquele hábito, ah, vou dar uma corrida ali pra dar uma suada. Como se isso tivesse alguma importância. E aí, tem várias estratégias que se derivaram disso, né? Ao longo do tempo, como por exemplo, aquela turma que se enrolava em saco plástico, treinar com roupa pesada, passar cremes, determinado tipo de coisa. Até mesmo em ambientes que induzem maior transpiração. Então, hoje, eu vou explicar isso da maneira mais didática que eu consegui, da maneira mais didática possível. E como eu falei no começo, talvez vai ser um pouquinho pesado, mas se você entender isso, você vai se livrar de um monte de enganação e você ainda vai proteger a sua saúde e vai proteger a sua vida. Então, o tema, na verdade, é emagrecimento. E aí, a minha sugestão pra você entender sobre isso é depois você dar uma olhada tanto nas aulas do Nerdflix, inclusive tem uma maratona de emagrecimento lá, e conferir o meu livro, Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas. Agora, pra emagrecer, a gente tá falando em perda de gordura. Então, a gente vai entender esse processo de perda de gordura, como é que ele acontece. Ele depende de vários pontos, né? A gordura, ela fica armazenada em triacilgliceróides. Ela fica armazenada no tecido adiposo na forma de triacilglicerol. Então, seriam três moléculas de ácido graxo, né? E aí, uma molécula de glicerol. Então, imagina esses cubinhos que eu peguei emprestado do Paulinho, como se fosse uma molécula de triacilglicerol. O que eu preciso fazer se eu quiser iniciar o processo da perda dessa substância, da perda da gordura? A primeira coisa que eu preciso fazer é promover a lipólise, ou seja, a quebra da gordura, lipo de gordura, lise de gordura. Então, eu tenho que... lise de quebra. Então, eu tenho que separar o glicerol dos três ácidos graxos. Então, eu teria que fazer isso aqui. Eu teria que fragmentar essa molécula. E aí, esse processo é um processo enzimático. É um processo que vai ser feito, por exemplo, pela ação da lipase hormônio sensível, que tem esse nome, que é uma enzima ativada por hormônios, que promove a quebra de gordura. Agora, eu tenho os fragmentos. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que me livrar desses fragmentos. Porque se eu não me livrar desses fragmentos, sabe o que vai acontecer? Eles vão se juntar de novo, e aí eu vou ter a gordura armazenada novamente. Então, não adianta apenas eu quebrar a gordura. Eu tenho que quebrar a gordura e tenho que me livrar desses fragmentos. E esse processo que tem que ocorrer, né? Porque senão você vai ter a reesterificação dos ácidos graxos e do glicerol. E você vai ter a formação da gordura novamente. É o processo que a gente chama de oxidação. Se você lembrar da química, oxidação é uma reação em que o elemento químico ele vai perdendo elétrons e ele aumenta a sua carga. Eu sei que tá meio pesado. Mas agora a gente respira um pouquinho. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito fofa pra vocês limparem sua mente e seu cérebro. Pronto, respirados, oxigerados, então vamos nessa. Olha só que legal, então. Aqui você se livra de um monte de merda. Tipo criolipólise, aplicação de enzima, estratégias que prometem massagem, coisas que prometem quebrar gordura. Porque o processo, mesmo que houvesse uma quebra da gordura, ele não ia vir acompanhado da oxidação. E não adianta dizer assim, ah, mas e se eu fizer uma intervenção dessa pra quebrar a gordura e depois eu faço o exercício pra queimar? Não adianta, porque quando você faz exercício, você já quebra mais do que você consegue queimar. Então esse excedente sempre vai existir. Então não adianta ter essa quebra se ela for desacompanhada da oxidação. Então você tem que promover esses processos simultaneamente, aumentando seu metabolismo, fazendo uma atividade física intensa, porque aí os processos se combinam. E aqui a gente entra no campo do suor. Então vamos entender o que é o suor também. O suor é um líquido produzido pelas glândulas sudoríparas que se encontram na derme. Ele é composto principalmente por água, mas a gente pode encontrar outras substâncias retiradas do sangue pelas glândulas sudoríparas, como ureia, ácido úrico, cloreto de sódio. Tem substâncias bem voláteis. Inclusive, quando você come proteína demais, quando você toma uma cachaça braba, você começa a ficar um pouco fedorento, até porque você começa a exalar algumas dessas substâncias juntos. E alguns alimentos e medicamentos, como alho, cebola, antibiótico, vitamina, e algumas toxinas também podem ser eliminadas pelo suor. Tem até o lance do alho, de algumas vitaminas que se tomam como repelente, porque você exala substâncias que repelem alguns insetos. A função do suor é refrigerar o corpo. Então, o seu corpo tem que ser mantido em uma temperatura X, e se ele começar a aquecer demais, ele se coloca em risco. Então, o suor vem para essa refrigeração, porque ele se livra do excesso de calor produzido pelo metabolismo ou pelo esforço muscular, que quando você faz uma contração muscular, você começa a liberar calor, o processo não é totalmente eficiente, você perde alguma energia como calor, e o seu corpo começa a transpirar para conseguir eliminar esse calor. Então, o suor, ele vai para a pele e ele evapora. Quando ele vai para a pele e evapora, você consegue esfriar o seu corpo. Então, você tem três formas de eliminar calor. Por irradiação, por condução, e por evaporação do suor. Mas a única que funciona quando você está a mais de 33 graus é a evaporação do suor. Então, ele é um processo importantíssimo para você equilibrar o fato, o seu calor. Então, beleza. Então, o que significa o fato de você suar? Que você produziu calor e você está se livrando dele. Agora, isso depende de muitas outras coisas, como, por exemplo, o seu estado de hidratação, o clima, se estiver quente, se estiver úmido, e não tem nada a ver com perda de gordura. Quando você usa roupa pesada, quando você se enrola no saco plástico, quando você passa um creme ou qualquer coisa dessas, você está aumentando mais ainda a temperatura do seu corpo e você está impedindo que o seu corpo elimine o suor adequadamente. Aí você se vê encharcado de suor e aí você acha que, assim, nossa, então eu estou suando mais e eu estou metabolizando melhor. Não. Na verdade, né, você está evaporando menos suor ou você está retendo o suor ali no tecido e aí, como consequência, você está aquecendo mais. E aí, quando o seu corpo aquece demais, várias estruturas se degradam e vários processos fisiológicos param. Inclusive, você pode até morrer de hipertermia. Só que, antes da hipertermia entrar, né, no estado grave que vai afetar a sua vida, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai tentar diminuir o seu funcionamento para que, com isso, você produza menos calor e se coloque em menor risco de colapso. Até por isso, né, que quando você está numa temperatura muito quente, você fica mais mole, você fica mais preguiçoso, você não tem tanta vontade de fazer atividade e, quando você vai fazer atividade, você acaba fadigando mais rápido, porque o seu corpo quer se preservar. Entre os vários processos que o seu corpo vai começar a fazer mais devagar, está o processo da quebra de gordura. Então, se você elevar demais a sua temperatura de fora para dentro, você também vai passar a gastar menos gordura. E mesmo que você consiga transpirar mais, cara, não adianta, porque você vai estar perdendo, no final das contas, líquido. E o suor é composto principalmente de água. Aí vem o problema. Se você está perdendo água, a gordura não está nem aí, porque a gordura é hidrofóbica. Você lembra que você misturava. Tentava misturar azeite com água e não se misturava. A gordura é armazenada no tecido adiposo e quase não tem água lá. Agora, você vai ver o músculo. O músculo é composto por 75% de água. Para você armazenar uma molécula de creatina, você precisa de 5 de água. Uma de carboidrato, você precisa de 3 de água. Então, quando você joga a água embora, o seu músculo sofre, as suas reservas de glicogênio sofrem, as suas reservas de creatina sofrem. E a sua reserva de gordura não sofre. Tanto que todos os estudos que promovem desidratação verificam que tem catabolismo, mas não tem perda de gordura. Então, entende isso, pessoal. Entendendo esse processo de como a gordura realmente é quebrada, cara, acabou. Ninguém consegue te vender mais imbecilidade. Ninguém consegue mais te enganar. É por isso que eu adoro, a minha frase, mestre, é conhecimento é poder. Na medida que eu estou transferindo esse conhecimento para vocês, vocês têm poder para se defender de mentiras. Você tem possibilidades de fazer boas escolhas. Tá legal? Então, veja esse vídeo quantas vezes for preciso. Passa para o máximo de pessoas que você conseguir. E aí eu deixo o convite para entender o que realmente emagrece, o que realmente funciona. Dá uma olhada no meu livro de emagrecimento e nas aulas de emagrecimento que eu tenho no Nerdflix. Porque, poxa, é menos de um real por dia e você tem milhares de artigos e mais de cem aulas para você estudar e realmente entender desse tema. Tá bom? Até a próxima, pessoal! Tchau!